Muito obrigado, presidente. Queria cumprimentar a todos os deputados e deputadas, a todos que nos assistem. Hoje essa casa tem como pauta o projeto de lei que regulamenta os jogos no Brasil. É um projeto de lei muito importante e que altera substancialmente uma questão que é tão candente em nosso país, que é essa questão da legalização dos jogos. Eu quero manifestar aqui que nós votaremos contrário a esse projeto, junto com a bancada do PT, que discutiu o assunto. E, evidentemente, os argumentos favoráveis, que são o aumento da arrecadação, a legalização de uma prática já existente, são argumentos válidos. Porém, o que nos leva a votar contrariamente é exatamente a possibilidade de que muitas e muitas pessoas que hoje não acessam aos jogos de azar, acabem se aproximando dessa prática e se viciando nisso. Isso sim é mais um problema que nós vamos ter de saúde em nosso país. Nós já temos problemas com as drogas, com o alcoolismo, são milhares, milhões de pessoas que têm que ser cuidadas e tratadas e nós não queremos ver mais uma prática como essa se expandindo e atingindo e levando à ruína milhares de lares no Brasil. Portanto, nós votaremos contrariamente a esse projeto a partir dessa concepção. É lógico que é possível que aumente a arrecadação, esse vai ser o argumento principal daqueles que defendem o projeto. Mas nós queremos aqui demarcar a posição, acompanhamos aqui o entendimento da CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, e vamos manter o nosso voto contrário como já o fizemos em outras ocasiões. Portanto, vamos ver o debate hoje, mas a nossa posição eu já quero deixar aqui anunciada, porque é importante que tenha conhecimento, que as pessoas tenham conhecimento da posição de cada deputado, cada deputada. Nós acreditamos que o Brasil tem que se debruçar nesse momento sob projetos de geração de emprego, de desenvolvimento econômico, de melhorias no campo da saúde, da educação, da acessibilidade de milhões de brasileiros a novas oportunidades de trabalho. Nós devemos nos dedicar a isso. Acho que essa é a preocupação principal, resolver questões importantes para o país, que levem o país ao desenvolvimento econômico, à melhoria da distribuição de renda, à justiça social e à democracia plena. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço.